Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula online. E com isso, a gente vai falar um pouquinho, durante esse mês, como a gente já enceou, sobre folclore. E hoje a gente vai dar ênfase, principalmente, às danças folclóricas cearense. Isso mesmo, tem várias danças folclóricas e a gente vai conhecer apenas algumas, uns recortezinhos de algumas danças dramáticas ou danças cearenses, danças folclóricas, que fazem parte deste universo e que, muitas vezes, a gente não se dá de conta que está bem próximo da gente. E, como já disse, a gente tem que conhecer a cultura. Nós temos que conhecer essa cultura para manter viva, para poder valorizar e, cada vez mais, se identificar dentro dessas culturas e dessas danças. E, para iniciar hoje, o nosso dia, como sempre, a gente traz uma pequena mensagenzinha para vocês. E essa mensagem, ela diz o seguinte. Faça da felicidade a sua melhor amiga e ofereça sempre o sorriso quando ela chegar. Nesses momentos difíceis que estamos fazendo, que estamos passando, a gente tem que sempre retribuir da melhor forma possível. Temos que ser felizes. Mesmo que essa felicidade pareça bem longínqua, mas que a gente possa ter ela sempre aqui dentro da gente, dentro do nosso peito. E, quando essa felicidade chegar, principalmente quando tudo isso passar, que a gente possa fazer dessa felicidade a nossa melhor amiga. Fazer que ela esteja sempre presente, sempre próxima e que a gente sempre tenha um sorriso radiante, que possa contagiar outras pessoas. Vamos utilizar esse sorriso para transformar o mundo com bastante fé que tudo isso vai passar, vamos passar por isso e ficar mais felizes do que nunca. É esse o meu desejo, são esses meus votos e espero que vocês estejam junto com a gente. Então, vamos iniciar hoje falando sobre essas danças rocórdas. Vou falar algumas palavras e eu quero que vocês reflitam aí. Quem aí já ouviu falar em dança do coco? Quem já ouviu falar das baianas de maracatu? Então, se vocês já ouviram falar do torenho, Pois bem, são esses ritmos, esses recortes que eu vou trazer hoje para que a gente possa conhecer um pouco e analisar um pouco dessa cultura cearense. Então, vamos começar com o mundo do meu boi. O meu boi é essa manifestação folclórica que sempre está arrujado por um personagem principal. E é o qual? Tenho certeza que vocês responderam. O próprio boi. Pois bem, ele é uma estrutura de madeira ou de ferro que ele é coberto por um tecido e nesse tecido tem várias aplicações coloridas nele e tudo uma organização em cima desse boi. E ele se torna muito bonito porque a pessoa que fica lá dentro fica uma pessoa dentro desse boi curvada onde ela vai fazer toda a trama que é definida na contextualização da história da dança. E aí esse boi pula, esse boi dança, berra, dá chifradas em pessoas que estão próximas, assistindo. E quase todos os municípios, eles encendam essa história do boi. E a gente tem um nome muito marcanjo que é o boi do Mestre Zé Pio. E tem várias músicas conhecidas entre esse boi e uma delas é mais ou menos assim. O meu boi morreu, que será de mim Manda buscar outra humaninha lá no Piauí Manda buscar outra humaninha lá no Piauí e esse é um trecho que faz parte também dessa apresentação dessa dança dramática e tem várias outras músicas tem vários outros personagens imaginários que podem entrar nessa história do Bumba Meu Boi. E a gente tem uma pessoa bastante conhecida ele é um mestre da cultura que é o Mestre Zé Pio. O Mestre Zé Pio, ele conta um pouquinho de como começou a sua trajetória como ele começou a brincar boi. E uma das coisas bastante interessantes é que ele começou a brincar de boi com 3 anos de idade. E aí foi lá que ele aprendeu tudo sobre as brincadeiras, algumas músicas. Aos 12 anos de idade ele teve que trabalhar com a família como pescador pra poder auxiliar na questão da renda familiar. Aos poucos, aos 20 anos, ele retomou essa brincadeira de boi e ele brinca até hoje. E é muito interessante como essa brincadeira ainda se mantém viva e como ele consegue transformar cultura, jovens e manter essa tradição ainda viva pois essa tradição já foi passada pro filho dele e hoje já está passando para o neto. E o neto dele faz parte dessas danças. Imagine aí, o seu neto dançando uma dança que você ensinou deve ser magnífico, né? E eles chamam essa dança não de manifestação folclórica, de folgueiros eles chamam de brincadeira, eles estão brincando de boi. E aí ele passa isso pra várias pessoas e é uma brincadeira onde ela precisa ser valorizada pra essa questão toda de investir com pessoas como manter presente toda a questão cultural envolvida. Então, obrigado, Zé Pio, pelos esforços, pelos ensinamentos e que ele possa viver muito tempo ainda pra que você possa prestigiar um pouquinho dessa apresentação magnífica que é o Hummelboi que conta com pessoas de todas as idades e é uma manifestação muito linda, muito linda mesmo. E aí eu trago pra vocês uma dança dramática que ela acontece principalmente em cortejo e ela faz parte principalmente do circo carnavalês que é onde a gente consegue ver a maior expressão dessa dança que é o Maracatu e o Maracatu cearense já teve diversos grupos e ele ainda se mantém vivo aqui no Ceará, um dos locais onde a gente possui no carnaval essa grande expressão é na Avenida Antônio Sales onde eles passam e ele vem com uma forma de manter viva a cultura negra a cultura de pessoas negras que vieram pra cá era o momento onde eles se sentiam libertos o momento onde eles poderiam coroar o seu rei que é o rei do Congo e aí tem um cortejo que é formado por várias pessoas a gente vai conhecer já já um pouquinho desses componentes mas entre eles tem a baliza porta estandarte índios brasileiros e nativos africano negras e baianas calunga balaieiro tem um casal de pretos velhos pajés tiradores de loá os batuqueiros que dançam em referência a rainha negra e sua cor de real e a gente possui o nome dessa música que é a loa a loa ele é o ritmo é a música que faz parte desse Maracatu e as alas são compostas por personagens tais como alas dos índios alas da baiana e durante esse desfile de Maracatu de Fortaleza como eu já falei acontece na Avenida Domingos Olímpio e aí a gente tem aqui fotos de Maracatu cearense e aí eu vou começar com a baliza que são essas pessoas que vão na frente do estandarte temos os porta estandarte que é justamente identificando o nome do seu Maracatu porque cada Maracatu ele recebe um nome e é uma pessoa que leva esse estandarte ele não vai simplesmente levando a parada ele faz toda uma desenvoltura toda uma dança é muito engraçado e muito belo o que acontece porque toda essa manifestação eles trabalham muito com a questão do brilho era o momento em que eles tinham que brilhar os negros brilhavam naquele momento ah, e aqui a gente possui dois Maracatus muito importantes que é o Maracatu As de Ouro e o Maracatu Vozes da África e aqui a gente tem as alas indígenas e aí vocês podem ver o quanto é rico os figurinos, os detalhes como são grandiosos essas indumentárias que eles usam durante esse caminho e aí toda essa questão das penas que são enormes questão de maquiagem toda essa ala indígena ela tem um passinho tem um passo tradicional das danças indígenas do Maracatu então é muito interessante muito bonito também as baianas que são geralmente algumas pessoas que usam vestidos grandes enormes bastante pesados vale ressaltar e que vão dançando e bailando vão girando toda uma coreografia ou às vezes livre depende muito do do que o grupo propõe para eles e o que vocês já podem perceber é que quase todas as pessoas se não me engano todas eu creio que são todas eles pintam o seu rosto de preto as negras as negras que são essas mulheres maravilhosas que também vão dançando fazendo toda uma coreografia balaieiro o balaieiro é uma das figuras mais importantes dentro do Maracatu ele possui essa cesta enorme que também é muito pesada cheia de frutas e ele vai o caminho todo dançando bailando e ele não pode deixar essa indumentária cair então é um peso enorme que vai sendo carregado sobre a cabeça deles e eles tem que desenvolver toda uma performance aqui a gente tem duas imagens dos pretos velhos são as pessoas que são respeitadas pela comunidade pelas pessoas geralmente são pessoas mais velhas ou então pode ser crianças mas que vêm representando esses pretos velhos essas pessoas que fazem parte da história os batuqueiros os batuqueiros eles são como se fosse uma banda de percussão são eles que dão ritmo uma coisa também bastante interessante da gente lembrar dos batuqueiros é que eles também não só tocam os instrumentos eles fazem toda uma performance de tocar esses instrumentos de poder bailar com esses instrumentos que é bastante interessante corte real aí é o rei e a rainha e aí vocês podem perceber o quanto é rico a indumentária deles o quanto é trabalhada e lembrando assim que vocês talvez possam até não ver aí dentro dessas imagens mas tudo isso daí é bordado e geralmente esse bordado é feito à mão eles bordam toda a sua roupa à mão então ela é toda muito brilhosa e muito cara além de muito pesada e aí eles vão dançando e bailando durante todo o percurso e aí temos os maracatus cearenses lembrando que essa lista foi de 2018 do Carnaval de Fortaleza então possa ser que tem alguns desses maracatus que eu vou falar para vocês que eles podem não existir mais eles podem simplesmente ter acabado o maracatus quizoba o maracatus achéosa os oxoses tem o maracatu nação do palmares rei zumbi nação pindoba e quem não sabe essa nação pindoba é de pindola estamos aqui bem vizinho da gente possuía um maracatu riquíssimo e lindo filhos de emanjá ais de ouro que é um dos bastante conhecidos maracatu solar maracatu nação o ababo nação fortaleza voz da áfrica rei de paus também bastante conhecido todas as que eu falei nação pisi e o maracatu nação iracema e aí trago o último ritmo para vocês não que seja o último ritmo ou a última manifestação folclórica que existe aqui no Ceará pelo contrário o que eu trouxe para vocês é apenas um recorte algumas algumas coisinhas falando sobre essas danças folclóricas então eu trago para vocês a banda cabaçal a banda cabaçal ela é composta principalmente por caixas a bumba e bíferos ela é um ritmo forte bastante dançante e ele se chama assim porque o seu ruído a sua música lembrava muito das cabaças secas e aí trago para vocês aqui um pouquinho de um trecho falando sobre essa manifestação folclórica lembrando que a banda cabaçal ela não é apenas cearense essa cultura é praticada em vários estados tais como Paraíba Pernambuco Bahia Alagoas e aqui no Ceará a gente tem principalmente lá no Cariri a banda cabaçal ela é formada por cinco a seis integrantes e é muito interessante a gente saber que os elementos musicais utilizados geralmente são produzidos pelas próprias integrantes da banda e a gente possui dois pífanos que é como se fosse uma espécie de flauta só que com seis buracos e que geralmente é feito de bambu temos também a bumba que eu acho que muitas pessoas já devem conhecer mas para quem não sabe ele é como se fosse um bumba ele é um tambor cilindro gigante que é tocado por uma baqueta grande e uma valetazinha pequena e o tarol que ele é conhecido também como caixa ou caixinha que ele também é um tambor cilindro um pouquinho menor e que ele é tocado por duas baquetas que são bem finas e algumas bandas utilizam os pratos os pratos acústicos os outros nem usam e esse é o único instrumento que ele não é produzido pelos integrantes da banda cabaçal então eles são classificados como fogueiros ou brincadeiras e possuem uma certa encenação uma estrutura que envolve música dança performance e dramatização então gente ficamos por aqui esse foi apenas um recorte de algumas danças dramáticas algumas danças que fazem parte da nossa história e é isso espero que vocês tenham gostado temos que entender que folclore não é apenas o que a gente ouve falar de lendas folclore é algo que vai bem além a isso vai de manifestações de costumes de danças de festas que fazem parte do nosso dia a dia certo fiquem bem fiquem com Deus vou deixar uma atividade no Clássio Room espero que vocês tenham gostado um beijão pra todo mundo e tchau tchau e tchau